As obras de recuperação de asfalto na avenida Torquato Tapajóis gerou muita lentidão no trânsito na tarde desta sexta-feira em Manaus. É péssimo isso, o trânsito. É péssimo. Falta de respeito do serviço deste dia. Há quanto tempo o senhor está aqui no trânsito? Eu estou da rodoviária para cá quase uma hora já. Quase uma hora. Quanto tempo o senhor está no trânsito? Eu estou há duas horas no trânsito. Eu estou há duas horas no trânsito. As obras trouxeram transtorno ao trânsito de Manaus. Aqui na avenida Torquato Tapajóis, motoristas levaram em média uma hora a uma hora e meia para chegarem ali das proximidades do aeroclube até a entrada do aeroporto. O trecho a ser recuperado foi próximo às obras do viaduto 28 de março, que vai interligar a avenida Torquato Tapajóis ao aeroporto.